Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Viviane do canal Modelagem e Costura. No vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês a modelagem da gola da camisa social. Se você não sabe como fazer essa gola, hoje eu vou ensinar todo o passo a passo da gola e do colarinho. Nesse vídeo, gente, eu vou trazer só a modelagem porque eu quis separar, então no próximo vídeo eu vou trazer a costura, a montagem da gola pra eu poder ter um tempo, né, maior pra poder estar explicando com mais detalhes pra vocês. Se vocês ficarem com alguma dúvida, gente, pode deixar nos comentários que eu tenho o maior prazer de responder vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero te convidar pra que você se inscreva. Toda semana nós temos vídeos novos aqui no canal, então se inscreva, ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo novo. Então é isso, gente, vamos lá pra mais uma modelagem. Bom, gente, hoje eu vou ensinar vocês, então, a fazer a gola, né, de camisa e o pé do colarinho, tá? Pra começar, a gente vai precisar das medidas do decote da frente e do decote das costas. Então você vai pegar o seu molde aí da sua camisa que você fez e você vai medir em volta dele, ó. A parte da frente minha tá dando 10,5 cm e vou medir também o das costas, que tá dando 10. Então aí você vai somar essas duas medidas que você tirou. Aqui no meu caso tá dando 20,5 cm. Aí você vai, pra gente começar a fazer, a gente precisa dessas medidas, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou traçar aqui uma risca, ó, pra começar a fazer o pé do colarinho aqui, ó. Tracei uma risca, nessa risca, lembrando que a gente tem que estar com o papel, ó, dobrado, tá? A gente vai trabalhar com o papel dobrado, porque a gente vai fazer aqui metade da gola. Aí quando a gente abrir ela vai estar inteira. Então a gente vai vir aqui nessa risca e vai marcar o valor que a gente achou, que eu medi ali, que foi 20,5 cm, ó. Vou marcar aqui 20,5 cm. Marquei 20,5 cm. Vou vir aqui, ó, e vou marcar 3 cm, que é a largura que eu quero que tenha o pé do colarinho. 3 cm. Realmente, esse é um tamanho padrão. 3 cm é um tamanho legal pra você estar fazendo o pé do colarinho, ó. Aí você vai fechar ele aqui e vai fechar aqui também, ó, na lateral. Aí vai formar esse retângulo. Agora, gente, aqui pra cima nós vamos marcar a largura que a gente quer que tenha a gola. Eu vou fazer uma gola de 6 cm, tá? A largura, tá? Então a gente vai marcar aqui, ó, 6 cm. E aqui, gente, ó, no final do pé do meu colarinho aqui, ó, eu vou entrar 2 cm. Então eu vou vir aqui, ó, vou marcar aqui 2 cm, ó. Então daqui até aqui tem que entrar esses dois, né, que é pra fazer o transpasse, né, pra gente fechar depois o botão do pé do colarinho. Então eu vou vir aqui agora, vou continuar marcando 6 cm, que é a altura, né, que eu quero, a largura que eu quero do meu, da gola. Pode fazer de 5, 6 cm, tá? E aí vou vir e vou traçar aqui, ó, vou unir aqui os pontinhos que eu marquei e vou fechar aqui também, ó. Por enquanto formou esses dois retângulos. Agora a gente vai começar a fazer alterações pra formar o nosso, a nossa gola. Bom, gente, eu vou vir aqui, ó, na lateral aqui, ó, eu vou entrar 2 cm. Ó, vou marcar aqui 2 cm, tá? Eu vou descer, eu vou descer 2 cm aqui e vou vir, ó, com a minha régua curva, ó, partindo desse ponto até esse que eu encontrei aqui, ó, pra fazer a curva da minha gola. Então eu vou vir aqui e vou fazer a curva dela aqui, ó. Agora, gente, nós vamos entrar, vamos subir aqui também, ó, 2 cm, ó. Dessa linha aqui pra cima, vamos subir 2 cm. E a gente vai vir com a régua curva novamente e vamos colocar ela aqui, ó, de uma forma, ó, que encaixe, ó. Tá vendo que aqui a minha régua, ó, pegou essa parte reta, ó. E vamos traçar uma risca aqui, ó, começando a fazer nessa curva, ó, e terminando em cima dessa que a gente fez aqui. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? Então aqui já tá formada, ó, a gola. Agora a gente vai mexer na parte, é, do colarinho. Agora, gente, aqui, ó, a gente vai subir 2 cm, ó. Tá? Subimos 2 cm daqui pra cima. Vamos pegar agora a nossa régua novamente, ó. E vamos vir encontrar isso aqui, ó. Do mesmo jeito, agora, vamos encaixando ela de uma forma, gente, ó, que aqui, ó, ela fique reta e depois faça essa curvinha aqui, ó. Então eu vou encontrar aqui, ó. Agora a gente vai fazer, é, nessa parte, você pode fazer a mão mesmo, tá? Agora, nessa parte aqui, a gente vai fazer a curvinha do pé do colarinho. Então a gente vai vir, eu vou fazer primeiro de lápis, ó. Geralmente eu faço a mão mesmo, ó. Olha, a gente vai fazer isso aqui, ó. Olha, a gente vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? A gente faz essa curvinha. E a nossa gola já está pronta. Lembrando que a largura, gente, da gola, do pé do colarinho, é... O que eu fiz aqui é o que eu costumo fazer nas peças que eu faço. Porque essa gola serve tanto pra camisa masculina quanto pra camisa feminina. A forma de se fazer é a mesma. Mas às vezes tem gente que gosta de uma gola mais larga, aí vocês quiserem fazer um pouquinho mais largo, um pouquinho mais estreito. Mas geralmente o padrão, assim, mais ou menos, seria essas medidas que eu passei pra vocês, tá? Fica uma gola bem legal, bem delicada, não fica tão grande. E agora a gente vai estar recortando isso aqui, ó. Fica uma gola bem legal. Recortei aqui, ó. Quando você abrir, ó, você vai ter a sua gola inteira, ó. Tá? Aí a gente vai ter que separar aqui pra poder fazer essa parte separada. A gente vai cortar aqui, ó. Pra separar a gola do pé do colarinho, ó. E aí a nossa gola ficou assim. E aqui ficou o colarinho. Não é difícil de fazer, é bem simples, vocês estão vendo, ó. E na aula de hoje eu vou trazer só a modelagem dele. Vou trazer depois, tá ensinando a fazer ela no tecido, pra ter um tempinho a mais, porque vai ser um pouquinho mais demorado, porque a gente tá costurando ela e explicando certinho. Então hoje eu quis trazer pra vocês apenas a modelagem pra quem tinha dúvida de como montar, de como fazer essa gola aqui, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se ainda ficou alguma dúvida, como eu falei, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Aguarde que no próximo vídeo eu vou trazer pra vocês a montagem e a costura dessa gola, beleza? Então é isso, gente. E não esquece do like se você ainda não deu seu like aí pra mim, tá? E se inscreva no canal e me segue lá nas redes sociais, vai estar tudo aqui na descrição pra vocês. Eu sempre deixo aqui na descrição, gente, os links dos vídeos, dos moldes base, o link do meu Instagram, da página do Facebook, tá tudo aqui pra vocês. É só vocês dar uma olhadinha, tá? Antes de terminar o vídeo, no começo do vídeo, já dá uma olhadinha lá que tem muita coisa interessante pra você, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo.